Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Queria aqui poder agradecer a todos vocês que nos acompanham a cada dia, que mandam mensagens pelo WhatsApp, pelos nossos e-mails de contato, pelo Cabeça Pra Cima, pelo nosso site também, que são os nossos instrumentos de comunicação. E agradecer a você que tem nos acompanhado pelo Facebook do Cabeça Pra Cima. Compartilha aí a nossa página, coloca lá o seu comentário também sobre o programa, são as formas que a gente tem de conhecer a sua opinião. E é bom saber, por todos esses meios, que vocês que têm interagido com a gente, têm confirmado que a nossa programação abençoa a sua vida, isso é muito bom. A nossa missão é fazer bem a você, é levar uma informação de qualidade, é levar o amor de Jesus até você. E quando você confirma que tem sido abençoado, isso de fato nos traz grande alegria. Que Deus continue abençoando você todos os dias, que você possa sentir o amor de Jesus na sua casa, na sua vida. E olha, quando nós fazemos isso, quando nós abençoamos você, nós não estamos sozinhos nessa história não. Tem uma galera de gente que tem nos acompanhado, que também eles semeiam na Boas Novas, eles semeiam orando, eles semeiam financeiramente para garantir que aquilo que a gente faz até aqui, chegue até você e possa te abençoar. Muitíssimo obrigada, querido semeador de Boas Novas, pela tua visão, pela tua semeadura. A nossa oração é que o Senhor também te abençoe, te guarde e que ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus. É isso aí, cabeça para cima, sempre conversando com você sobre temas interessantes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode fazer muita diferença na sua vida. Você sabia que o exercício físico, ele pode ajudar na nossa saúde mental? Pois é. Além de fazer bem para os nossos músculos, para o nosso coração, para os nossos pulmões, para ajudar na nossa estética, sair do sedentarismo também nos ajuda a ter um sono melhor, a ter um humor melhor e ter muito mais memória, uma memória de qualidade. Mas, e com relação às nossas crianças? Será que isso também faz diferença para elas? Quais são os benefícios dos exercícios físicos para as nossas crianças, especialmente para a memória, para a mente das nossas crianças? É o que a gente vai discutir, é o que a gente vai aprender no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e já já apresento para vocês os nossos convidados. Hoje em dia, a maioria dos pais se preocupa em oferecer uma atividade física aos seus filhos. Cada vez mais, tem se falado na necessidade de ter um estilo de vida saudável e na importância de seguir uma dieta balanceada e praticar atividade física para ter uma boa saúde. Embora essas atividades façam parte do currículo escolar de crianças e adolescentes brasileiros, exercícios oferecidos durante esse período nem sempre são considerados suficientes para o desenvolvimento infantil e juvenil. A criança que se movimenta, corre, pula e joga bola melhora sua capacidade de pensar de acordo com o estudo realizado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. De acordo com os resultados dos estudos, as crianças que fizeram exercícios mostraram melhora significativa nos resultados dos testes de função executiva. Pois é, você já pensou para parar sobre essa questão? Ou, desculpa, você já parou para pensar nessa questão? Exercícios físicos, eles podem melhorar a memória das nossas crianças. E você está fazendo o quê? Que não incentiva a sua criança a fazer exercícios físicos? Vamos ver, falar sobre esses benefícios, vamos conversar sobre esse tema, entender quando e quais são os exercícios adequados, capazes de estimular a memória das crianças. Para falar sobre esse tema, aqui no estúdio, Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora cognitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Falando sobre parte motora, mas incluindo essa parte cognitiva que é importante demais. Então, a gente vai entender como é que uma interage na outra e faz com que a gente tenha seres melhores, não só as crianças. A gente vai falar do benefício das crianças, mas os adultos vão entender que isso também traz benefícios para eles. Porque, via de regra, a gente fala sobre atividade física para adultos, onde a gente quer focar nas nossas crianças. A gente fala muito em fazer atividade física, em nível de qualidade de vida melhor, mas por que a gente não coloca isso na nossa vida? A gente vai entender ouvindo esse programa. Bacana, bacana. Então, vamos lá, vamos lá. Também conosco, quero apresentar para vocês o Cláudio Salles Vieira. O Cláudio, ele é médico pediatra. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Um prazer, obrigado pelo convite. Isso aí. E você já, pela própria questão pediatra, gosta de criança, está focado em criança e vai poder nos ajudar a entender os reflexos disso, da atividade física também na vidinha das nossas crianças. E as dificuldades que a gente tem para colocar isso como uma meta, porque isso é muito importante para a saúde das nossas crianças e, por conseguinte, para o futuro. Verdade. Porque quando a gente começa a se habituar desde criança, depois parece que já está no sangue, né? É verdade, igual ler. Começa a ler cedo, vai continuar sendo um bom leitor. A mesma coisa com atividade física, né? Bacana, bacana. E completo o nosso time de hoje é professor da rede pública de ensino e ele é também especialista em educação física e psicomotricidade. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigado. 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 Spring. Aqui, justamente, a criança está deixando aqui até anoldão Verg, a criança, mora Y generalmente, esa parte motora, nesses esquemas cognitivos, eles são mais complexos. Então, assim, a criança, quando ela nasce, ela começa a desenvolver a parte motora junto com a parte cognitiva, sendo que a parte motora, ela vai mais acelerada que a parte cognitiva, ela vai junto, ela vai junto. Tanto é que a criança começa a desenvolver todo o ambiente eh construção desse ambiente físico dela, através da experiência motora dela, então ela vai. Na experiência motora, construindo esses esquemas mentais. E aí, depois, ela vai aperfeiçoando esse sistema. Tanto é que o nosso início, ele estava falando sobre essas funções executivas superiores, né? Então, a gente começa com um sistema cerebral, né? E que desse sistema tem toda a engenharia e arquitetura do que vai ser, o que pode ser esse indivíduo. Então, quando você quebra esse desenvolvimento dessa criança por algum motivo, ou por uma patologia, ou então por um ambiente não favorável para essa criança desenvolver essa parte motora e cognitiva, você tem um déficit que vai ser demonstrado futuramente. Então, por que pegar essa criança? Porque ela está nessa construção desses esquemas complexos cognitivos e motores. Perfeito, perfeito. Até que idade, então, antes da gente entrar nos benefícios mesmo dos exercícios, até que idade esse sistema da criança, né? O sistema de inteligência, etc., ele está se desenvolvendo? Tem uma idade que é fundamental para que se trabalhe esse desenvolvimento da criança? Eu acho que a criança, ela está em franco de desenvolvimento o tempo inteiro, né? O aprendizado faz parte do desenvolvimento da criança e de toda sorte. Seja imunológico, humoral, né? E como ela falou, cognitivo, né? Então, a criança não para o tempo inteiro, né? É sobre intenso desenvolvimento. Então, você não consegue definir exatamente. É lógico que você tem patamares do desenvolvimento do cérebro, até o terceiro ano de vida, ele chega a um tamanho específico, mas as células, elas vão se desenvolvendo, né? Por isso que a dieta e o exercício também são importantes para isso, para você ter boa mielinização, para que você tenha o desenvolvimento do sistema nervoso, né? E isso é uma coisa que desde cedo você já tem que começar a trabalhar. E o que o doutor falou é interessante porque, assim, não só o desenvolvimento, isso é um grande mito, né? A gente tinha um desenvolvimento e depois se descobriu a plasticidade neural, então, se entende que o indivíduo tem condição de estar desenvolvendo o cérebro dele até o último dia de vida, até o último respirar, né? Só que com esses patamares que o doutor estava falando, né? Então, você tem uma aceleração, uma velocidade maior na infância e essa velocidade, ela tem clímax, né? Diferentes, até por essa questão hormonal, né? Então, você tem um pico enorme de desenvolvimento em determinadas condições, né? Como a adolescência, né? A puberdade, né? Então, você tem um diferencial, sendo que você tem um pico e depois você tem um decréscimo dessa plasticidade, mas ela é pela vida toda. Aham, aham. Perfeito. E nem essa questão do crescimento, assim, um tempo dessa plasticidade, vamos chamar assim, né? Um tempo de desenvolvimento. Onde ali você aprendeu a desenvolver a parte do teu raciocínio lógico, a tua atenção concentrada, difusa. Isso também, a qualquer momento da vida, pode estar, pode ser mudado ou tem um tempo em que você trabalhou e você consegue, né? Aquela criança que está ligada em tudo, que ela consegue prestar atenção no todo e nas partes, que ela tem um raciocínio mais lógico. Isso também é indeterminado ou tem um tempo? Então, aqui temos uma neuroespefizadora, né? Que tem bastante propriedade para falar disso. Mas, alguns estudos, né? Eles vêm falando sobre aumento, né? O aumento, né? Em áreas cerebrais, né? Mais nas questões parietal e frontal, né? De acordo com o desenvolvimento cognitivo, né? E quando isso é trabalhado. E, assim, como o Paulo Freire fala, né? Que, assim, o aprender cognitivo, ele tem que ser novo e diferente. Então, hoje em dia, a gente tem muitos pais, eu tenho um filho que a gente coloca numa atividade. É difícil se colocar ele na rua, na praça, porque é na praça que ele brinca disso de uma hora, disso da outra hora. Cada hora está brincando uma coisa diferente. E isso que é rico, o brincar sempre o diferente, né? O dinâmico é o que favorece a maturidade cognitiva motora. Então, assim, quando você coloca o seu filho para jogar futebol, porque, de repente, o pai quer que jogue futebol, porque o pai gosta do futebol, né? Isso acontece bastante, né? Vou citar um exemplo aqui. Eu sou atleta de voleibol, mas eu não queria essa expectativa no meu filho, né? Porque ele pode gostar de outra coisa, estou dando exemplo do meu filho, mas é o que acontece no dia a dia, principalmente futebol, né? Que é futebol, paixão nacional. Então, é uma expectativa que se cria. E o futebol, de repente, é bom para a criança? É bom. É um esporte dinâmico, trabalha a parte aeróbica, trabalha a parte de força, agilidade, velocidade. Vários esquemas motores são trabalhados dentro do futebol, né? Do futebol de salão, do futebol de campo. Porém, ele vai assim, aquela criança vai fazer aquele exercício naquele dia, na outra semana a mesma coisa, por mais que mude o treinamento, a rotina dele não muda tanto. Então, se ele faz um dia futebol, faz um dia basquete, mas não dá para você ter essa variedade, como era antigamente, que na rua a gente brincava de queimada, de pular corda, mamãe na rua, garrafão, e por aí vai, né? Vários piques e piques, piques que a gente fazia que eram favoráveis, né? Isso mesmo. A esse movimento. Aham, bacana. Então, quais são os benefícios dos exercícios físicos para as crianças? O que é que provoca? Quais são as vantagens dessas crianças fazerem exercícios físicos nessa diversificação que foi colocado? Quais são as vantagens? É importante que elas comecem desde cedo a fazer exercícios físicos? E a gente vai entrar também em quais são esses exercícios. Eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo, então já vou dar uma paradinha e a gente volta falando sobre essa questão, tá? Importância desses exercícios, qual é o diferencial que eles podem trazer. Uma criança que faça exercício e outra que não faça exercício. Faz diferença? É disso que a gente está aqui conversando, tá? Intervalo. A gente volta já. Você já ouviu certamente a expressão, né? Uma expressão popular que fala, mente sã em corpo sã, né? Qual é a importância, né? Da saúde da mente, qual o reflexo da saúde da mente na saúde do nosso corpo? Hoje a gente está aqui conversando sobre essa questão da importância dos exercícios físicos na saúde mental das crianças. Foco nosso nas crianças. E aí, doutores, qual é a importância, né? Desses exercícios físicos, qual a diferença que eles fazem na vida da criança? Bom, na criança, o que é importante, se a gente fizer o retrato do Brasil, né? Ele está muito parecido com o resto do mundo. Você tem um percentual de 52% de brasileiros com sobrepeso, tá? Isso, sem dúvida nenhuma, tem uma responsabilidade no passado, né? Então, nós hoje somos responsáveis por esse futuro. Então, o que a gente precisa mudar? Quando você trabalha numa criança, e a gente tem que... Qualquer exercício físico, tá? Ele pode ser uma atividade física e que traz benefício para a criança, né? Você não precisa estar jogando futebol, você não precisa estar jogando vôleibol, né? A criança andando de bicicleta também é, a criança brincando, correndo de pique, aquelas coisas que não fazem mais, mas, né? Pode ser considerado como um exercício. Mas, sem dúvida, o exercício estimula o hormônio do crescimento. O exercício, ele modifica o perfil lipídico da criança. Ou seja, essa criança, se tiver hábitos de exercícios, ela vai ter uma vida muito mais saudável, vai ter muito menos distúrbios lipídicos, deslipidemias, aumento de triglicerídeos, colesterol, essa coisa toda, tá? E o que é mais importante, né? A gente tem que trabalhar, acabar com o sedentarismo da criança, né? O que o esporte traz, o exercício físico, é a socialização também, que isso é extremamente importante na vida de cada um de nós. E isso vai, eles também ajudam na questão do desenvolvimento mental, na memória, na inteligência da criança? É, de modo geral, a saúde da criança fica muito melhor, né? Ela tem uma interação com os colegas, assim, crianças. Às vezes, a mãe da criança fala, ah, mas ela não gosta muito de atividade física, né? Por que que ela não gosta de atividade física, né? Esse brincar, por que que ela não associou o brincar a uma coisa positiva, né? Talvez as mães de hoje precisem de crianças mais apáticas, né? Então, a gente vê crianças com a babá eletrônica, né? Então, com os celulares, os iPads, né? São crianças que são já determinadas a uma vida mais sedentária. Então, esse não gostar de atividade física é porque ela não experimentou uma atividade física, né? Talvez seja essa forma de questionar essa mãe, essa família, esses cuidadores, como está o hábito de vida dessa criança, né? Que essa criança, ela precisa ser estimulada, né? E precocemente a toda... a experimentar, experimentar comidas, por exemplo, né? Ah, porque minha... meu filho não gosta de comer salada, mas quando foi que você deu a oportunidade dele experimentar um alimento diferente, né? Ou então já foi introduzido um refrigerante. Então, você vê que o hábito dessa criança, ela tem muito a ver com esses 52% dessa população obesa, né? Então, essa mãe, essa família, ela já tem um hábito incoerente, né? Com uma atividade de vida perfeita, né? Plena, e aí introduz esse mesmo ritmo de vida nessa criança, né? É contagiosidade, né? Você... tem um trabalho em inglês que fala que obesidade é contagioso. Óbvio. O sedentarismo também. Também. O pai e mãe que são sedentários, dificilmente vão criar hábitos para o seu filho saudáveis. Aí, são aquelas coisas, vão tentar colocar as crianças dentro de uma escolinha de futebol. Uma escolinha de natação. Tá esquecendo? Talvez tardio, né? É sim. Tardio. Uma criança que de repente não tem mais vontade de estar ali. O que a colega falou foi justamente até o que eu ia falar, a questão da cultura familiar. É muito difícil. E você, às vezes, não querendo estereotipar, mas você olha, você vê, às vezes você vê uma criança que está desenvolvendo um quadro de obesidade, você olha a família e... São todos. É. Parece uma reprodução mesmo, entendeu? É uma reprodução. São dos hábitos de vida. E o pai sedentário, o filho sedentário e assim, e por aí vai. Eu tive algumas experiências, uma delas foi, trabalhei já como personal trainer também e tive um aluno que, assim, ele começou a praticar atividade física quando precisava, por conta de problemas de saúde, certo? E, assim, o desempenho motor dele era muito dificultado, né? Tudo que se passava, um pouco diferente do que ele já tinha aprendido, era difícil. Entendeu? Aí eu perguntei para ele, você fazia atividade física? Ele fez, não, comecei agora. Não fazia atividade física na escola, não brincava, sempre fui de ficar, assim, é importante ler, é importante toda essa área cognitiva, intelectual, sim. Mas é aquilo, é o equilíbrio que faz a gente ser um ser global, né? Ter um desenvolvimento global. E assim, da criança, e isso, vocês estão vendo, assim, isso criou um ser humano, né? Lá na frente com dificuldades, né? Para fazer várias atividades. Era notável, né? Durante algumas aulas. Perfeito. E de mudar os hábitos também, né? Porque depois que você cria uma criança nesse meio, para depois você tirar ela, você tem que mudar de cima, você tem que mudar a cultura do pai e mãe. E para depois você conseguir, né? É verdade. Trabalhar a criança. Existem exercícios, existem categorias de exercícios físicos para as crianças, de acordo com as idades delas? Tem muito mito, né? Sobre atividade física, né? Eu acho que você precisa ter supervisão. Você precisa ter meta. É lógico que quando você vai trabalhar uma criança, para determinado fim, essa criança, né, adolescente, vai fazer futebol porque vai seguir a carreira. Ele vai no voleibol porque vai seguir, né? Você tem que ter uma visão completamente diferente, né? Ela precisa ser olhada de forma diferente. Mas a criança que vai praticar o futebol, o voleibol, que é o ideal, de forma lúdica, né? Que é aquilo que você vai desenvolver, a capacidade da criança de se adaptar, até a competição, de perder e ganhar, isso também é muito importante, né? Sim, fracasso e sucesso é bastante importante. Isso, isso. Você acaba criando, é aquele exemplo que ele deu do pai que quer botar o filho no futebol. Ele odeia futebol, mas está jogando futebol porque o pai quer e ele vai. Vai criar uma frustração, daqui a pouco ele não vai nem assistir futebol. Então, tudo isso precisa ser trabalhado também. Outro dia a gente estava conversando e até aqui no Cabeça Pra Cina mesmo, e a gente ouviu a informação de que, por exemplo, existem alguns exercícios, a ginástica olímpica, por exemplo, que ela não é indicada. Porque, dependendo da idade que a menina começa, a menina ou o menino começa a fazer a ginástica olímpica, ela pode ter uma atrofia. Ela não vai crescer muito, né? Ela pode ter uma atrofia dos músculos, pelo impacto, pelo tipo de exercício. Então, existem exercícios que são, claro que tem que ter o objetivo, e aí se o objetivo é ser uma ginasta, vai pagar o preço dessa questão. Mas, para o desenvolvimento mental, para o desenvolvimento físico, existem alguma indicação de exercícios, de tipos de exercícios? Por exemplo, nem sempre a questão do futebol, do vôlei, não sei o quê, mas jogos que sejam feitos, que ajudam a desenvolver a sociabilidade, jogos que ajudam a desenvolver a memória, que ajudam a trabalhar essas questões? Então, nós temos, quando a gente fala de esporte, nós temos esportes coletivos e esportes individuais, certo? E também temos brincadeiras, que são mais individuais e mais coletivas. Então, vamos falar, generalizando, individual e coletivo, certo? Para a gente não focar só em esporte, porque o esporte, ele visa performance. E quando visa performance, esquece qualidade de vida, porque performance, ele, você vê, atletas ficam lesionados, machucados, tem pessoas, tem colegas que pararam de praticar o esporte por conta de lesão, e vindo da infância, né? Com 16 anos, não está mais fazendo, não está podendo mais praticar atividade física, né? Em alto nível, por conta de lesão. Então, esporte, a gente fala em esporte, numa questão de iniciação esportiva, vamos dizer assim, e esporte coletivo individual. O esporte coletivo, ele acaba proporcionando um sentimento coletivo maior, entendeu? Então, a questão de sentimento coletivo, isso é muito importante por conta disso, né? A criança que mora num apartamento, né? Ou então mora até em casa, mas aquela casa que é beira de estrada, que a mãe tem medo de... Então, assim, ela fica muito sozinha. Então, de repente, chega na escola, uma brincadeira em algum outro lugar, e você tem um esporte coletivo, ele é, assim, acaba sendo obrigado a ter sentimento de grupo, interagir, relação interpessoal, isso tudo é muito importante. E o esporte individual, ele também tem sua importância, né? A gente não pode falar que um é mais importante que o outro. Se bem que é bastante interessante a questão do grupo. Mas o esporte individual, ele geralmente é muito... Ele trabalha assim, você tem mais a questão do equilíbrio emocional, concentração, isso tudo é trabalhado mais no esporte individual. E diferentes tipos de esporte, mas às vezes o esporte, qual esporte praticar, o que é a criança, o que eu coloco ela, o que é melhor, o que é pior, eu falo isso para a criança e falo para o adulto. Eu trabalho num programa de atividade física, onde às vezes o adulto não quer participar daquela atividade física, não quer aquilo, quer ir em outro lugar. E isso é importante. Se é importante para o adulto, quanto mais para a criança. É o que a criança quer. É o que a criança gosta. O que a criança quer que eu diga o quê? O que ela se sente bem fazendo, né? Então, assim, quando você fala do lúdico, o lúdico, ele é isso. É trabalhar de forma prazerosa. A atividade física está completamente ligada ao prazer. Se não tiver prazer, não tem benefício. Entendeu? Tem que ter prazer. Você tem que fazer três voltas no quarteirão, se essa pessoa gosta de correr, de repente gosta daquele ambiente, ela vai fazer. De repente, no primeiro dia ela vai experimentar, o segundo, não gostou, não vai dar mais certo. Entendeu? A gente vê isso no dia a dia de consultório. O pai e a mãe perguntam, qual é o melhor exercício? Tem sempre que colocar natação como melhor? Gente, o esporte é o que a criança gosta. A atividade física é o que ela gosta. E também tem a logística. A mãe não pode pagar, o pai não pode levar. Tem que juntar as coisas e, bom, ele consegue fazer isso. Ele está satisfeito. Isso é o que é o mais importante. E esse incentivo é isso, que é o que vai dar resultado. O ruim de hoje é essa questão, essa visão profissional do esporte. Então, assim, colocar a criança para a criança ser um jogador de futebol. Então, essa questão, até se estava falando sobre a ginástica olímpica, por exemplo. A minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos. Então, quando ela era criança, eu coloquei ela no ginástica olímpica. A ginástica olímpica tem um ganho cognitivo importante, né? De coordenação motora, de antecipação lógica, né? A própria percepção. A própria percepção fantástica. E as pessoas ficam pensando, assim, se criou um mito da ginástica olímpica, que a ginástica olímpica acelera o crescimento e diminui. A criança vai ser pequena. Vai ser pequena. Mas isso é um mito. Porque o que acontece? A criança que tem o desenvolvimento afetado, são crianças que vão ser profissionais daquela atividade. Então, são crianças que vão estar realizando aquela atividade oito, nove, dez horas por dia. Então, são atividades que vão levar qualquer indivíduo ao estresse muscular. E quando crianças, claro que esse estresse muscular leva a uma alteração, como ele falou, né? De diminuição, de lesões futuras, enfim. Mas é um mito. Então, cada atividade tem o seu ganho cognitivo. Então, atividades coletivas têm um ganho importante. Atividades individuais também têm outros ganhos importantes. O que é importante mesmo, eu acho, é a criança poder experimentar um pouco de cada coisa. Essa criança que ia para a rua antes, na minha infância, né? Que a gente ia para a rua e brincava de tudo. Hoje, essa criança já não tem mais essa questão. Ela brinca de tudo no computador, né? No game dela, ela joga de tudo. Joga golfe, joga, enfim. Joga várias atividades físicas ali. Mas no campo real mesmo, ela não experimenta. Então, ela entra nessa atividade como um profissional, né? Ela vai para uma escola para aprender profissionalmente aquela atividade física. Perfeito. As brincadeiras de correr, o pega-pega, né? Elas podem ser consideradas exercícios físicos? A gente diferencia exercício de atividade física? É, você está vendo aquilo que eu falei. Se você aumenta o metabolismo, tá? Se você tira do basal, é exercício. É uma atividade física. Jogar queimado, brincar de pique, subir árvore. Tudo é exercício, né? O que, evidentemente, nós temos visto muito menos por causa dessas condições. A gente não tem mais praça. As praças foram invadidas, né? Uma série de situações, a gente está enclausurado em nossas casas, né? Então, em vista disso, a gente não consegue caracterizar essas brincadeiras como exercício físico, porque as crianças têm feito muito menos isso, né? Perfeito. Eu vou para o intervalo e a gente volta já. Hoje aqui a gente está falando sobre a questão dos exercícios físicos e a importância deles na nossa vida, na vida das nossas crianças. A gente já sabe que sair da obesidade ajuda no nosso humor, na nossa memória e com relação às crianças, né? É como é que esses exercícios funcionam, o quanto eles estimulam, o quanto eles já preparam a criança para esse desenvolvimento ao longo da sua vida. Quando que uma criança pode começar a fazer musculação? A musculação é bem mítica, né? A criança faz musculação o tempo inteiro, né? Desde que nasce, né? A capacidade de... Pegar ferro, né? Ela quer saber pegar ferro. Mas a criança, assim, ela tem uma capacidade de fazer exercício e se recompor muito mais rapidamente que o adulto, né? Então, por isso que eles fazem muito mais, eles malham muito, né? Mas, assim, a criança fazer atividade física, voltando um pouquinho o tempo que você falou da ginástica olímpica, depende do objetivo. Tudo depende do objetivo, né? Então, se você faz um trabalho muscular, isso é extremamente salutar para a criança. O que... A diferença é que você precisa entender que a criança tem fase de crescimento, né? Então, você simplesmente não pode fazer musculação. Você tem que adequar a musculação com flexibilidade, alongamento, né? Tudo também com uma boa dieta para você começar. Então, se você tiver uma boa supervisão, você pode fazer qualquer tipo de exercício, né? É sob medida. Você não vai pegar uma criança de 12 anos de idade, tá? E botar ele numa academia sem supervisão, fazendo com que ele eleve pesos, além da sua capacidade, colocando em risco, tá? A sua integridade física, na coluna vertebral, de articular e tudo isso, né? Então, se tem supervisão, você pode fazer. Com certeza pode. O princípio da musculação acaba sendo parecido com o da ginástica olímpica, né? Um pouquinho difícil no termo da ginástica olímpica, mas eu queria até falar um pouquinho. Sobre ela, porque é aquilo. Ela falou sobre a questão, o mito, né? Porque quando se fala, a gente pensa na performance, aquele atleta lá que foi campeão olímpico. Então, assim, a questão dos campeões olímpicos, dos atletas de alta performance, a gente vê aquele atleta, ele tem uma genética que é dele. Então, assim, um corredor de 100 metros rasos, ele é muito forte. Não é porque ele ficou forte para estar ali. A genética favorece ele ter uma capacidade para ter marca para estar ali, entendeu? Assim como o corredor de prova de fundo, né? Que é maratona. Você não vai ver um Michael Johnson, um Zambolt correndo maratona com aquele corpo todo. Não vai aguentar correr. Não vai chegar até o final. Se chegar, vai chegar lá no último. Porque é questão genética. E a questão do ginástica olímpico é isso também. Quem tem os mais baixos, eles têm o centro de gravidade menor, é mais embaixo. Portanto, para desenvolver as piruetas, né? Os exercícios olímpicos, né? Da ginástica olímpica, ele tem uma facilidade de retomar o equilíbrio mais fácil quando ele é mais baixo. Então, assim, olha que ele é mais baixo. Então, tem essa questão, que a gente vê o mais baixo, acho que está mais baixo porque fez ginástica olímpica. Também tem a questão do impacto, sim, certo? Porque quando você tem um impacto muito, né? Assim, vem o tempo inteiro. Isso pode favorecer a uma calcificação óssea mais antecipada, entendeu? Então, pode acontecer. E isso na musculação também. Mas isso não é, vamos dizer, para a filha dela que fez ginástica olímpica duas vezes por semana. Sim, claro. Entendeu? É para um atleta que fica o dia inteiro ali. Então, assim, todo esporte de alto nível com muito excesso vai criar algum problema. E a musculação funciona dessa forma também. As crianças de hoje, elas são... Eu estava conversando sobre isso com uma psicóloga, né? Que é... O foco dela são as crianças atuais, né? Ela estava falando, a criança de hoje, ela tem um leque de opções tão gigante. Nós tínhamos um leque pequenininho, né? Mas ela tem um leque tão grande que a insatisfação é muito grande. Então, assim, a minha filha, ela já fez uma série de atividades físicas. E eu perguntei para ela, poxa, mas olha, eu queria que ela tivesse aptidão para alguma e tal. Fique tranquila. Não tem problema nenhum. A sua criança pode fazer natação. Ah, agora desistir. Não quero. Capoeira. Ah, agora não quero mais. É maitai. Ah, não quero mais. Agora quero balé. Ah, não gosto disso. Não gosto daquilo. Gosto disso. Vou fazer seis meses isso. Não há problema. É melhor para ela. Inclusive, é muito melhor. Cognitivamente, isso é muito interessante, porque criam esquemas diversos. Quando ela precisar, por exemplo, fazer um movimento diferente, ela vai ter já dentro dos esquemas motores dela, porque tem uma construção de esquemas motores, a memória daquele movimento. Então, ela vai buscar nessa memória, que você estava falando de memória, né? Essa memória de movimentos musculares, ela tem esse movimento. Inclusive, vai entender qual é a força que eu faço para bater e qual é a força que eu faço para fazer um carinho. Todos esses movimentos de ângulos e forças que são desempenhadas em todos os meus músculos, há uma memória que é guardada no meu sistema. Então, esse sistema, ele guarda essas memórias. Então, quanto mais eu desenvolvo o meu corpo a fazer várias atividades e várias atividades diferentes, isso significa que eu tenho mais memórias dentro do meu sistema para movimentos. Eu tenho uma pergunta aqui, que é assim, quais são os benefícios, né? Ou quais são os exercícios físicos que eles podem ajudar a malhar a mente, né? Ajudar a exercitar o cérebro. Quer dizer, me parece que a resposta, mas claro, eu quero que vocês respondam, mas me parece que a resposta para isso é um pouco essa diversidade. É pluralidade mesmo, né? É de você poder participar. A criança que passa por essas fases de querer esse, aquele, aquele outro, é importantíssimo. As aulas de educação física dentro da escola têm que ser plurais nesse sentido, né? Fazer várias atividades, né? Para tanto da parte motora, cognitiva, de socialização, de competição. Tudo isso é muito importante para a criança. Então, eu acho que a cultura de você colocar para a criança fazer atividade física, a educação física, é primordial. Então, parte da família, da conscientização da população, de que a gente precisa muito. Agora, há atividades, desculpa, há atividades que elas são de característica específica de determinados atributos, né? Então, assim, você pega uma ginástica olímpica, você vai ver que ela vai desenvolver mais habilidades de coordenação motora. Então, talvez essa criança que já não tenha essa habilidade tão grande em coordenação motora, você coloque numa ginástica olímpica e tenha um pouco de persistência com essa criança, ela possa desenvolver, porque é uma habilidade desenvolvida posteriormente, né? Então, você possa desenvolver essa habilidade nesse indivíduo. Então, assim, existem atividades que têm uma característica, um atributo especial, né? De adiamento de recompensa, por exemplo, que é uma coisa super importante para o indivíduo ter um amadurecimento cerebral. Você ter atividades coletivas, onde tem ganhos e perdas, são importantes para o indivíduo futuramente entender e não compensar essa perda em outros fatores negativos dentro da vida dele. Mais tarde no trabalho, aquela criança que vai para o futebol, mas aí, se ela não gostou ali do que está acontecendo, ele é o dono da bola, aí, a bola é minha. Sim, sim. Eu tive uma experiência, trabalhei em uma escola, e, assim, por três anos eu observei. É pena não ter feito o estudo, mas essa observação era... Ela foi feita e, assim, é muito nítido. Crianças do primeiro ao quinto ano, eles eram fundamentais, a antiga segunda série, terceira série, certo? Então, as crianças do primeiro ao quinto ano, onde eu observava que as crianças que eram do turno da manhã tinham um desenvolvimento motor, de forma geral. Quando se fala de coordenação motora grossa, coordenação motora fina, esquema corporal, posso falar um pouquinho de cada coisa também? E agilidade, enfim, em modo geral, eles tinham um pouco... Isso um pouco mais desenvolvido, um pouco, a ponto de você notar, do que as crianças do turno da tarde. Agora eu vou explicar por quê. Essas crianças da Zona Oeste, tá? Uma área onde as crianças... Sim, as crianças são moleques mesmo, entendeu? Nesse tempo, assim, as crianças... Não tem muito tempo atrás, mas... Nessa região, as crianças tinham esse favorecimento local e eu observava isso. E, assim, é fácil chegar na lógica disso, por quê? A criança que estuda de manhã, ela estuda de manhã, de tarde, brinca na rua. A criança que estuda de tarde, ela, de manhã acorda, 10 horas da manhã, ou 9, faz um trabalho, faz alguma... Ninguém sai... Muitas, pouquíssimas crianças saem para brincar, 9 horas, 10 horas da manhã. A brincadeira legal na rua é de tarde, para a noite, né? É verdade, é verdade. Então, gente, mas é assim... É nítido. Era muito nítido mesmo. A gente pode afirmar que a prática de exercícios físicos ajuda no rendimento escolar? Sim. Nossa! Vi um artigo com 221 crianças que foram submetidas a uma pesquisa, né? Nada de laboratório, na escola. E essas crianças, onde, na parte, frequentar... Após o horário escolar, frequentavam duas horas de atividade física lúdica, né? Onde envolviam diversas atividades e a outra parte não participava. Então, foram dois resultados interessantes. Um, que as crianças que tiveram... que participaram da atividade, eles tiveram menos problemas com... Assim, com problemas externos que dificultam a concentração durante uma aula, entendeu? Tipo, a gente está aqui estudando e cai uma coisa, faz um barulho, a criança se desconcentra e olha para cá. E olha, então assim, elas tiveram uma melhor concentração, desenvolvimento acadêmico melhor também. Então, foram essas duas coisas. Diminuíram esses problemas de desconcentração e com relação a fatores externos atrapalharem e o rendimento acadêmico. Isso foi comprovado nesse artigo. Em estudos também demonstram que, assim, uma criança que, por conta da tecnologia, fique mais de duas, três horas por dia em uma atividade fechada, que não seja, estou no computador para aprender, não, que seja só lúdica, perde também rendimento escolar. O tempo que ela está ali, poderia estar fazendo outras coisas e se aprimorando cognitivamente, né? Ela está lá fechadinha naquele mundinho e perdendo, inclusive, rendimento escolar. Olha, você sabe que eu já não concordo 100% com essa colocação. Eu acho que as coisas estão assim, as pesquisas estão sendo feitas, é um campo muito novo, muito recente, mas a gente vê que, cognitivamente, dependendo do jogo que essa criança esteja jogando, ela tem um ganho cognitivo importante. Agora, deixa uma lacuna porque o ganho motor não está associado. Então, assim, os neurocientistas já fecharam, a maioria deles, que para ter um salto cognitivo, um salto importante de inteligência, é necessário que esse indivíduo tenha a cognição desenvolvida e a parte motora junto. É uma integração dos dois sistemas, né? Então, assim, claro que a gente vê hoje, o que a gente vê, observa, né? Até um estereótipo, né? Aquele nerd que é sedentário, que está obeso, né? Desenvolvendo sistemas, mas o que ele fez na infância dele? Esse cara teve uma infância diferente dessas crianças nativas digitais que estão jogando hoje, que é um bebê que está jogando hoje. Então, quer dizer, como é que a gente vai ver esse indivíduo? A gente ainda vai ver. A gente está em observação e a gente vê que há um ganho cognitivo. Agora, até que ponto esse ganho cognitivo vai superar esse ganho cognitivo junto, integrado com o motor? Isso é uma pergunta. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando sobre a questão dos exercícios físicos e o reflexo deles no desenvolvimento mental, porque o ser humano, ele é isso, né? Ele é um ser integral. Você não pode pensar em desenvolver só uma parte, só um segmento. Você precisa desenvolver o todo. E é o que vocês afirmaram aqui o tempo todo, né? Exercício físico aliado, atividade física de um modo geral, aliada a esse estímulo cerebral, é que vai garantir um corpo são, um corpo saudável, numa mente saudável. Sei o que você quer falar, mas eu já vou para o intervalo, o nosso último intervalo. E eu volto para as nossas considerações finais. Prometo voltar com você, tá bom? Obrigado. É isso aí, gente. Falando sobre a importância dos exercícios físicos para a saúde mental, especialmente das crianças, que é o nosso foco de hoje, né? O nosso foco de hoje e a gente está vendo o quanto que isso é importante, o quanto que elas precisam se exercitar. E isso vai melhorar também para elas o humor, a saúde, o sono, a memória, a inteligência, etc. Prometi voltar com você. Seu comentário era? Então, queria propor aqui um teste de própria excepção. Própria excepção, ele é a gente entender nosso corpo, né? Entender nosso corpo no nosso espaço, certo? É uma mistura de esquema corporal, perdão, de estruturação espaço-temporal. O espaço-temporal usa o espaço, certo? Nosso corpo no espaço. E própria excepção é entender aonde está o nosso corpo, né? Então, vou pedir a vocês que vocês fechem os olhos, não agora, e vocês vão abrir as mãos, os braços e tocar o nariz, tocar aqui na ponta do nariz, os dois dedos. Encostar junto o dedo e o nariz assim. É um teste de própria excepção que eu quero ver. Eu vou só olhar. Tá bom. Certo? Vamos lá, rapidinho. Pode ser sentado em pé. Então, a gente fecha os olhos, abre os dois braços apontando os dedos. Isso. Celeste também. Isso. Pode fechar que eu vou observar. Ok. Celeste. Tá fechado. Então, junta o dedo agora. Então, pode abrir os olhos. Então, sentindo que, ó, ele foi um pouquinho pra cá o dedo, ela juntou certinho, ela também um pouquinho acima. Isso aí é questão de própria excepção. Então, pode ser em algum momento coincidência, a gente faz mais de uma vez o teste e quando você... A sua intenção foi o quê? A sua intenção foi tocar junto o dedo e os dois dedos e o nariz ao mesmo tempo. Isso é difícil, entendeu? Isso vem de acordo com você, como ela falou, aumentar os esquemas motores. Você vai desempenhando esquemas motores diversificando as atividades. Então, era isso que eu queria falar, a questão da própria excepção, que ela é melhorada de acordo com a diversificação das atividades. E a questão... Eu tenho várias... Eu faço várias atividades, desde pequena. Aham. Da ficha. Como a minha filha também. E como foi falado... Eu também, normalmente, sou multifuncional. Completamente multifuncional. Tá bem, eu sou sedentário. Você não estava correndo nada. Estava. Estava. Estava aqui. Ok. Quase. Essa observação, que a gente já está com o nosso tempinho final. Certo. Então, e uma observação bastante importante. A gente está olhando aí as crianças que estão com os aparelhos tecnológicos, de tablet, celular, computador, tudo isso. Então, assim, eu peço atenção com a postura, certo? Porque você vê a criança... Eu vou tentar exemplificar bastante. Minha perna é muito grande, então dá... Você tem 30 segundos. Certo. A questão do pescoço, que a criança está embaixo e olha para o celular assim. A questão da perna, que tem que estar apoiada com alguma coisa. E a questão da coluna, que tem que estar apoiada de forma ereta. Então, preste atenção com as suas crianças com relação à postura durante, porque acaba relaxando, acostumando com o jogo e criando um problema futuro. E você vai ficando torto de todo jeito, né? Postural, é. É isso aí. Acho que cumprimos o papel de chamar a atenção para essa questão. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tá bom? A mensagem está dada, o recado está aí. Agora é com você. A gente vai terminar o programa com a Alice Melody, que vai cantar para a gente, abençoar a gente no programa de hoje. Alice, você faz exercício físico? Faço sim, gosto bastante de dançar, de me exercitar, né? Aham. E isso você acha que te ajuda a ficar bem o tempo todo? Ah, ajuda bastante, tanto exercício físico como mental. Bacana, bacana. Então agora você vai cantar para a gente. É contigo. Muito antes de você nascer, desde já tinha planejado, sua história é todo o seu viver. Tudo está preparado, mas só depende de você. O que vai ser, pra onde andar, se vai querer seguir. E o melhor de Deus conquistar, é melhor o sonho de Deus. Seguindo sempre o espaço seu, vitória e paz delita. Contra decepções, ilusões e de sabor. Por uma vida de luz, só um caminho que te conduz. É só você escolher, viver, conhecer, se entregar a Jesus. Parapapá, papapá, deixa a luz, Deus te guiar. Parapapá, papapá, se entrega ao Senhor Jesus. Parapapá, papapá, deixa a luz, Deus te guiar. Parapapá, papapá, se entrega ao Senhor Jesus. Parapapá, papapá, deixa a luz, Deus te guiar. Parapapá, papapá, se entrega ao Senhor Jesus. Parapapá, papapá, deixa a luz, Deus te guiar. Parapapá, papapá, se entrega ao Senhor Jesus. Parapapá, te entrega ao Senhor Jesus. Parapapá, te entrega ao Senhor Jesus. E entrega ao Senhor Jesus